Música 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 A gente vai amargar. A gente não vai levar o terapô. Vamos lá, já vamos levar os teletronos de bombolos de aleas. A gente vai levar um pouco de um pouco. É claro não não é isso. A gente vai fazer uma coisa. Então, sim! E aí E aí o que não temanры para tentar tirar a sua Shakeia? E aí o que mas? Não tem uma sugestão, mas lá em cima. E aí? E aí, o que você quer fazer em um carga? E aí? Nossa Senhora! Acelerar! 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 Eu não sei. Achei, não sei, não sei. Eu estou aia, estou aia, estou aia, estou aia, estou aia, estou aia. Estou aia. Tchau, tchau.